Música Autoriza o árbitro, rolou a bola e começa o grande desafio É um grande time, grande vitória Ameaça o cruzamento Deteu pela linha de lado, lateral Mola batida de longe Faz o toque de lado Música Aí a tentativa de toque de bola, já abriu na ponta O jogador toma a posse de bola O jogador vem chegando Mas a proteção da jornada é habilidoso Cadê o cartão, seu juiz? Não bate bem pro gol, hein? Olha Pegou, mano Essa não precisa nem lá não dizer Vai pra pressão total É um time de muita personalidade Bateu pro gol Passou a cruzamento Aí 30 minutos Tem que tomar cuidado Que me parece que esse time Ele não se assusta quando está sendo pressionado Ele continua jogando da mesma forma Eles jogam com a defesa muito curtinho, né, Galvão? Eles ficam ali o tempo todo esperando o erro de passo Ele fica o toque Carrega, apoia Olha a bola, tocada de longe Ele viu o goleiro adiantado O jogador que é diferenciado é assim O quarto faz um golasco Um, ele começou a fazer esse gol Ele sai fazendo o cara de triste Quase que faz o gol de novo Ele passa o gol Aí a tentativa de cruzamento O hábito marca a falta Ele vai pra cobrança Vai incendiar o jogo Tem a chance A bruxa faz parte pro gol A bola vai pela linha de fundo Comandante Comandante marcou Escanteio O hábito tem certa dificuldade ali pra ajeitar as coisas Tem a chance A bruxa faz parte pro gol Bateu direto pro... E o juiz vai marcando o pênalti Já caiu A bruxa faz parte pro gol Que consegue envolver o adversário Tá com confiança Autoriza o árbitro Recomece o jogo São os primeiros movimentos Neste segundo tempo Sai tocando de lado Faz a jogada recebe de volta ali na tabela O juiz entendeu como lance irregular E marcou a falta E marcou a falta Numa posição excepcional Pra quem bate com o jeito Toque de cabeça Tu aperta Tenta Sai tocando Não rifa a bola Que é importante Abriu na ponta 14 minutos Ele se lamenta Faz a proteção da jogada É abridoso Tem a chance A bruxa faz parte pro gol Bateu em cima do zagueiro Toma a posse de bola Esses gritos de Ei, ei Vem do... Tá ali gritando Tá pedindo Mostrando que não tem ninguém na frente Pra receber essa bola Olha Toca do lado Partiu com a vontade Ameaça o cruzamento Alguns aplausos Algumas vaias Se dividindo o torcedor Vai deixar o retorno do braço ali Numa posição Excepcional Pra quem bate com o jeito A chance complicou A bola vai pela linha de fundo É escanteio Eleva praticamente o time inteiro pra área Eleva praticamente o time inteiro pra área Olha o gol 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 Gol Golaço! A bola vai correndo, você tá revendo o lance, todo o banco das armas põe a beirada do campo abraçado. Gol, antes dos dois, gol, nos dois finais. Já melhorou, cada grande. Não, melhorou, pegou um pouco, saiu daquela, o sufoco que tava no início, sempre que consegue criar uma jogada, ou armar uma jogada em um contra-ataque, chega mais limpo, eles estão se mexendo bem e alguma coisa tá saindo ali de interessante. A riscou, bateu pro gol! Tira de lá. Começa mais atrás. Aí apenas lateral. Alteração no time. Ele vai botar o time pra frente, hein? Habilidoso e ofensivo. Tirou o volante de contenção, como eles chamam. Mas pra bater, bateu pro gol! Ergueu o braço do Benito Artunga. Aponta o centro de campo. O Benito ganha por 1x0, já podia até ter feito mais. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri